Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Vamos para o segundo episódio de Countdown to Christmas. Ainda nem acredito que estamos realmente a fazer Countdown to Christmas. No vídeo de hoje, aquilo que eu vos trago é o meu vídeo de favoritos. Basicamente, eu venho de partilhar com vocês os meus favoritos, assim, do mês de novembro e de ultimamente. Por isso, eu vou mostrar-vos aquilo que eu mais usei ultimamente, aquelas coisas que eu mais gosto. Se vocês já gostam deste Countdown to Christmas, deem já o vosso like, se inscrevam ao canal e agora sim, vamos lá começar. Eu gosto sempre de separar isto por categorias. Portanto, vamos começar por Skin Care. Eu adoro o nome Skin Care. Eu vou começar por uma água termal. Uma água termal. Uma água micelar. Esta é a água micelar que eu tenho usado ultimamente. Eu aplico normalmente isto depois de retirar a maquilhagem toda, de lavar com o meu Miel & Mousse, que não trouxe, mas que já vos mostrei num outro vídeo de favoritos, por isso é irrelevante. O Miel & Mousse da Lancome. Eu amo esse produto, só que já apareceu no meu último vídeo de favoritos, portanto, seria too much aparecer aqui outra vez. Mas pronto, tenho gostado imenso de passar a minha pele com esta água micelar depois de lavar a cara, porque há sempre alguma coisa que não fica muito bem lavado, por isso eu uso imenso isto com o disco. Destes redondos ou de uns maiores. Eu gosto imenso destes da Renova. Não é se for estar aqui nos meus favoritos, mas eu gosto imenso destes da Renova. Também gosto de uns maiores que a Renova também tem. uso imenso e pronto. Depois, um outro produto que venho partilhar convosco é da Urban Decay e é basicamente um stick que remove a maquilhagem. No fundo, isto derrete a maquilhagem. Eu só não gosto de aplicar isto perto dos olhos. Isto deve dizer para não aplicar perto dos olhos, mas ainda não tinha lido. Mas basicamente aquilo que eu faço é aplicar o stick, depois massajo a minha pele com as mãos, não é? Até ficar com aspecto líquido e assim que fica líquido, lavo a cara e sai a maquilhagem. Eu gosto imenso deste produto. Isto está à venda da Urban Decay na Sephora, por isso passem por lá, vejam, perguntem-se a um testar ou assim para vocês experimentarem antes de comprarem. Não há mais nada a dizer sobre ele. Bem, em produtos de skincare eu tenho mais 1, 2, 3, 4, 5 produtos de skincare. Vocês vão amar-se. É que eu gosto mesmo de cuidar da minha pele e de ter alguns cuidados, porque acho que faz toda a diferença. E o próximo produto eu tenho usado há pouco tempo, não o usei no mês todo de novembro, mas é este da Caudalie. Ele é ótimo. É uma água de beleza e se cheira super bem. Eu gosto de aplicar isto como a Camila Coelho. Aplica, foi com ela que eu aprendi. Antes de usar a maquilhagem, antes de fazer a maquilhagem, ela usa como um primer. Eu comecei a experimentar e realmente adorei. Ótima dica da Camila Coelho, que vocês também devem seguir. Para quem não sabe, que eu acho muito pouco provável, a Camila Coelho é uma youtuber brasileira de maquilhagem. Pronto. E eu experimentei e devo confessar que adorei mesmo. Ela cheira super bem, vende-se nas farmácias, caso vocês queiram procurar. Tem nas farmácias e é isto. Não há muito a dizer, não sei o que dizer mais sobre ela, porque só quem experimenta é que sabe falar e não é falar, é sentir basicamente aquilo que esta água faz. Dá-se um efeito refrescante. É muito, muito bom. O próximo produto que venho partilhar convosco é um creme hidratante. Eu já mostrei este creme hidratante antes. Eu gosto imenso dele. É da Clinique e pertence à gama Antiblemish. É espetacular, juro. Este creme é muito hidratante. E ao mesmo tempo é matificante. Ou seja, vocês aplicam o creme e não se sentem uma pele gordurosa. Isto sou a tentar fazer a close-up. Pronto. E já é a minha segunda embalagem e tenho gostado mesmo muito e recomendo. Se vocês estão a passar numa fase com bastante acne, experimentem porque pode resultar com o vosso tipo de pele. Deixem também ficar em comentários se alguém já experimentou isto para dar feedback a outras pessoas. Às vezes gostam tanto quanto eu. Por isso é isto. Agora tenho duas máscaras para vos mostrar que são ótimas e que toda a gente devia experimentar. Primeira de todas, Glam Glow. A Glam Glow é espetacular. Ele é um tratamento para ser feito durante a noite. Portanto, quem não tem tempo para fazer uma máscara e que diz Ah, tenho mais que fazer do que está a fazer máscara. Pronto. Esta máscara é a solução para todos nós que estamos sem tempo, sem paciência, para fazer uma máscara dita normal. Basicamente, vocês aplicam então o número 1 e depois o número 2 por cima e vão dormir assim. Na manhã seguinte, quando acordam, a vossa pele fica ótima. Vocês sentem a pele nutrida. Não sei explicar, parece que a pele teve a dormir durante 9 a 10 horas. Sabem que quando vocês dormem bem e até a vossa pele está o tipo de mais macia. Pronto. Com esta máscara vocês vão conseguir esse efeito porque vão sentir a pele muito mais nutrida e mais brilhante até. A minha próxima máscara preferida é desta marca que é a Strivectin Labs. Basicamente, é uma máscara de peel-off. É aquela prateada que eu gosto imenso. A Glam Glow também tem, mas ainda assim eu gosto mais desta porque acaba por ser mais dura. Quem gosta de um efeito mais levezinho, de máscara mais macia, vá, vai gostar provavelmente mais da cinzenta da Glam Glow. Mas, é assim, esta acaba por ficar mais grossa e por ser mais rápida a fazer. Depois de vocês aplicarem esta máscara, puxam assim para cima. É de peel-off, sabem que vocês puxam. E eu gosto imenso de fazer, por exemplo, durante a semana, enquanto tu imaginem tão bem, antes de ir fazer o jantar ou assim, faço a máscara, fico sem conseguir mexer-me durante um pouco. E depois é o tempo de eu fazer o jantar e antes de ir jantar, tiro e já está. Para finalizar esta parte da pele, eu vou partilhar convosco um creme hidratante de corpo. Não é skin care, sim, não precisa de ser só cara. Pronto. Este é o meu creme hidratante preferido do momento. É daquelas manteigas da The Body Shop. Esta ainda é do ano passado, ainda não a tinha aberta, imaginem. Esta foi a que a The Body Shop me ofereceu ano passado, no Natal. E diz-me a falda aqui em baixo e tudo. Vocês também podem personalizar-se, se calhar, este ano. Basicamente são 24 horas intensas de nutrição na pele. E é mesmo verdade. Vocês aplicam e se estiverem com a pele muito seca, vão sentir a vossa pele muito mais hidratada e suave. E além disso, eu gosto imenso deste cheiro. Este cheiro, deixem-me ver, se eu adivinho, não. Se eu, ainda tanto para o corpo. Mas eu acho que isto é tipo, ah, está aqui, baunilha. Eu já percebi que eu adoro todos os cheiros de baunilha. Eu não fazia ideia. Eu, por exemplo, odeio o gelado de baunilha. Mas eu amo todos os cheiros de baunilha. Tenho o borrifador de cheiros da Zara Home. Pronto. Não é borrifador de cheiros de baunilha. Chama-se, precisamente, Profumo de Casa, vá. Profumo de Casa, da Zara Home, o meu, é de baunilha. E eu adoro tudo o que é de baunilha. Portanto, este cheiro é da The Body Shop. Este cheiro é da The Body Shop, é muito bom. Este creme é da The Body Shop e é o Vanilla Kai. Softening Body Butter. Pronto. Está apresentado. Produto de cabelo favorito do momento. Eu tenho usado muito este da Therese Me, obviamente. Este é um protetor de calor que é ótimo. Vocês aplicam. E muitas pessoas me perguntam como é que eu faço para manter os meus caracóis. Isto é um spray que, além de proteger o vosso cabelo do calor, de fontes de calor, como os ferros, os modeladores, enfim, todas essas coisas, ele, basicamente, ajuda a fixar os caracóis. Portanto, quando eu uso isto, os meus caracóis duram mais tempo do que o normal. Obviamente que, ainda assim, uso laca sempre. Mas eu sinto que com este produto, no momento em que eu faço o caracol, o caracol fica mais definido, mais rapidamente. Ele é da gama Lyscratina. Tem óleo de marula. E, basicamente, ele tem cinco benefícios em um. Que é o controle de frisado, até 72 horas, desembarassa facilmente, nutrição, suavidade e brilho. Portanto, eu gosto muito dele. Experimentem, se tiverem a oportunidade. Também gosto muito do Serum, mas acho que é de... Não é Lyscratina, é da outra gama. Que é um Serum... Que também é ótimo, mas eu já não tenho. Já acabou. De perfume, vou ter que vos mostrar outra coisa, que é isto. Este perfume é espetacular. Vou pôr agora, porque ainda não pus perfume. Ele é da DKNY. É mesmo muito bom. É o Nectar Love. A sério, eu não sei descrever o cheiro deste perfume, mas vou tentar. Ele faz-me lembrar mel. Não sei porquê. Deve ser por causa da abelha. Mas é assim, ele é doce, mas é super suave ao mesmo tempo. Não é um doce muito intenso. Acaba por ser um doce quase fresco. Eu gosto mesmo muito dele. Eu não sou fã de perfumes muito secos e doces e isso. Então, ele é muito fresquinho. Já não sei se já não o pus no outro vídeo de favoritos. Vamos agora passar à maquilhagem. Para terminarmos, quase a terminar, mas não terminando. Aquilo que eu vos vou mostrar agora, até estou indecisa, vão ser estas duas bases. Então, tenho uma mais barata e outra mais cara. Honestamente, eu gosto muito destas duas bases. Eu estou a experimentar esta Fit Me há coisa de duas semanas. Portanto, não é bem um favorito do mês. Mas é um favorito do momento. Porque eu assim que experimentei, gostei imenso dela. Ela é matte e basicamente ajuda... É matte, mas não é tão matte como esta que eu já vos vou mostrar. Ela é a cor 120 e é para pele normal a oleosa. Portanto, quem tem pele mista como a minha, provavelmente vai gostar imenso. Quem tem pele oleosa, já não sei dizer. Muito sinceramente. Porque eu sinto que ela controla a oleosidade, mas... Até certo ponto. Gostou à volta de 10€ no supermercado. Quer queiram, quer não. É uma base barata, tendo em conta todas as suas características. Isto tem uma boa relação com qualidade de preço. Por isso, eu recomendo imenso esta nova Fit Me da Maybelline. E depois, uma um bocadinho mais cara, ou muito mais cara. Temos esta da Urban Decay. Ela também é muito boa e é mais para, se vocês quiserem, dar um... Talvez mais para uma festa. Eu uso no dia-a-dia, devo confessar. Mas, se vocês não são muito dadas à maquilhagem, se calhar o investimento é muito alto para o resultado que vocês querem para a maquilhagem de dia-a-dia. Porque eu acho que ela dá um efeito boneca. E nem toda a gente gosta deste efeito boneca de base com alta cobertura. Ela é uma base com alta cobertura. E eu gosto imenso disso, porque tapa-me todas as manchas de uma só vez. Não tenho que andar com corretores, que andar com coisas. Passo isto de uma vez e fica ótimo. A cor que eu uso é 3.5, entre a 3 e a 4. A Sofia, ainda no outro dia, esteve aqui e emprestou-me a 4. E também se adaptava super bem ao meu tom de pele. Mas pronto, fica então esta dica desta base. Agora, um pó matificante. Eu amei este pó matificante da Inglot. Eu já vos tinha mostrado, inclusivamente, no Instagram. Basicamente, este pó vinha com uma coisinha. Não sei onde é que é puxo. Este pó é super fininho. É muito bom. Eu gostei imenso dele. Faz-me lembrar muito o da Laura Mercier. Se bem que o da Laura Mercier, não se vende cá em Portugal. Pronto. Tenho aqui. Pronto. Eles são muito idênticos. Se bem que este da Laura Mercier tem uma tonalidade mais amarela. E o da Inglot é mais branco. Sim, claramente. Aquilo que eu sinto com este pó da Inglot é que tenho que o espalhar mesmo bem. Porque senão, às vezes, fico com umas marcas brancas. Mas eu gosto muito dele. E é mais barato do que este da Laura Mercier. Além de que existe em Portugal. E este da Laura Mercier não existe. Pronto. Experimenta, malta. Eu acho que vale imensa pena. E é isto. Para finalizar este vídeo. Quase a finalizar. Temos este, que é esta paleta. É do ano passado da Too Faced. Eu gosto imenso dela. É muito completa. Tem blush. Tem bronzer. Iluminador. Tem estas sombras todas de olhos. Tem estas mais mate para aplicar no côncavo. Como eu gosto. Tem estas. Bem, dá para fazer uma data de maquilhagens só com esta paleta. E maquilhagens completas. Por isso, eu gosto muito dela. Eu ainda não sei se isto é uma edição limitada, se não é. Mas é Christmas in New York, de Chocolate Shop, Cocoa Powder Infused. Bem, isto também se vende na Sephora. Por isso, se experimentem passar por lá e perguntar se eles ainda têm esta paleta. Porque vale muito a pena. É super completa. E eu gosto imenso dela para usar agora, nesta época do ano. Eu normalmente não trago muita roupa, nem acessórios aqui para os favoritos. Mas hoje pensei que seria interessante trazer. Vou mostrar-vos então estes sapatos novos. Eles são da Guess. São lindos. E se vocês estiverem a pensar, a comprar ou pedir algo nos anos ou no Natal, ou aos vossos namorados, ou assim. Eu recomendo imenso estes sapatos, porque eles são muito giros. À frente são pretos e depois de lado tem este toque dourado. São mesmo giros. E eu gosto de uma coisa nos sapatos assim de salto e pretos, que é esta ponta assim mais bicuda. Porque isto faz com que as nossas pernas pareçam mais compridas. Eu pelo menos sinto isso. Quando compro sapatos de salto alto, gosto destes assim com um formato mais bicudo. Estão a ver? Pronto. Este formatozinho assim aqui na ponta ajuda a dar mais comprimento à perna. Pelo menos assim tudo isso. E o facto dos sapatos, depois daqui o salto ser assim quadrado e não fininho, torna o sapato super confortável. Portanto, recomendo muito. Estes são da Guess. E depois, agora sim, para finalizarmos este vídeo, vou partilhar convosco a minha carteira nova da Furla, que é super gira. E eu gostei bastante dela. Por isso é que eu vos estou a mostrar aqui neste vídeo. O que é que eu tenho aqui dentro? Ela é assim verde tropa. E depois tem aqui esta parte de snake. E depois tem estes detalhes a dourado. E é uma carteira que eu tenho usado muito ultimamente. Adoro a fivela também assim, aqui a atravessar. E pronto. Tenho gostado mesmo muito, muito, muito desta carteira. Agora sim, vamos finalizar este vídeo. Outro favorito do mês é, sem dúvida, a minha revista. Esta é então a minha revista número 2. Já está nas bancas. Saiu na sexta-feira, dia 1 de dezembro. E a minha convidada especial foi a Kelly Bailey. Eu gosto imenso da Kelly. Acho que ela tem imenso talento. Ela só tem 19 anos e já fez milhares de coisas. Portanto, acho fantástico todo o percurso dela. E por isso decidi convidá-la para a capa da minha nova revista. Da minha número 2. E acho que ficou super gira a entrevista. Eu gostei imenso de a conhecer também. Por isso, eu acho que vocês também vão gostar. Posso revelar aqui um bocadinho. Nesta revista, tentei partilhar convosco todas as tendências agora para o Natal. Todas essas coisas, botas. Temos descontos. Eu consegui estes descontos todos para vocês. Que depois, quem tiver a revista vai ter estes descontos. Temos também sugestões de presentes. Get the look para a passagem de ano. Temos umas convidadas muito especiais. A convidei também a Helena Coelho e a Inês Mocho. Para esta edição, elas vão fazer uma sugestão de maquilhagem de Natal. E os seus produtos favoritos. E eu também. Mas pronto, elas também fizeram. E é isto, malta. Eu fiquei super contente com o resultado final desta revista. Uma revista que deu imenso trabalho também a construir. Porque, eu não sei se vocês repararam ou não. Mas esta revista está com mais páginas e ao mesmo preço. Portanto, temos mais alguns cadernos. Que é como quem diz mais algumas páginas. Ela está mais grossa. E pronto, malta. Espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo. Que tenham gostado da revista. Deem-me o vosso feedback nos comentários. E que, acima de tudo, vocês gostem também desta série de Natal. Porque eu adoro mesmo gravar vídeos para vocês. Eu fico muito feliz que vocês estejam entusiasmados com a série de Natal. E é isto. Por isso, vemo-nos amanhã outra vez às 19h30. Deixem ficar nos comentários quais são também alguns dos vossos produtos favoritos. Tipo, digam-me qual é o vosso perfume preferido do momento. O que é que têm usado. Se gostam deste Daddy Care Noir. A vossa base. Para que outras pessoas também possam ver. E é isto. Um grande beijinho a todos. E vemo-nos amanhã às 19h30. Beijinhos!